No quintal lá de casa passava um pequeno rio Que descia lá na serra ligeiro escorregadio A água era cristalina que dava pra ver o chão Ia cortando a floresta na direção do sertão Lembrança ainda me resta guardada no coração E tudo era azul celeste brasileiro cor de anil Nem bem começava o ano e já era final de abril E o vento pastoreando aquelas nuvens no céu Fazia o mundo girar veloz como um carrossel E levantava a poeira e me arrancava o chapéu Ah, o tempo faz, o tempo desfaz e vai além sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Pros grandes rios, navios E bem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar No rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar Ah, o tempo faz, o tempo desfaz e vai além sempre Ah, o tempo faz, o tempo faz, o tempo desfaz e vai além sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Pros grandes rios, navios E bem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar No rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar No rastro da lua cheia Almir, Sátre e Renato Teixeira Além desses dois eu também tenho Uma adoração pela obra de Paulo Simões Gosto muito da obra dos três Por isso que eu tenho essa série aqui Canções de Almir, Renato e Simões E essa canção no rastro da lua cheia Faz parte de um show, de um espetáculo Que eu tenho que se chama Olhos d'água Que tem um viés ambiental E inclusive em breve eu vou gravar um vídeo pelo PROAC Com o recurso da lei Audioblank Que foi selecionado E vocês vão poder apreciar o espetáculo inteiro Olhos d'água E aí A CIDADE NO BRASIL